Bem-vindos ao canal Felicidade. Se você não é inscrito, se inscreva, assinale o sininho, receba todas as notificações. Agora tem os números da PTN RJ, PTN Rio, horário 18h20. Está tudo preparado? Bora lá então, confira as informações e para você, a gente deseja, é claro, uma boa sorte. PTN, vem aí! Tchau! Tchau! Tchau!